Firme está meu coração, ó Deus, cantarei louvores pro Senhor Jesus Cantarei louvores com toda minha alma, cantarei louvores pra Jesus A tua fidelidade além das nuvens, exaltado, ó Deus, em toda terra e céu Cantarei louvores com toda minha alma, cantarei louvores pra Jesus Disse, ó Deus, na tua santidade, toda terra esplandece a glória Louvarei com minha alma, cantarei louvores pra Jesus Firme está meu coração, ó Deus, cantarei louvores pro Senhor Jesus Cantarei louvores com toda minha alma, cantarei louvores pra Jesus A tua fidelidade além das nuvens, exaltado, ó Deus, em toda terra e céu Cantarei louvores com toda minha alma, cantarei louvores pra Jesus Disse, ó Deus, ó Deus, na tua santidade, toda terra esplandece a glória Louvarei com minha alma, cantarei louvores pra Jesus Louvarei com minha alma, cantarei louvores pra Jesus